1, 2, 3, 4 Já sei Vamos bagunçar é tudo Já que aqui tá animado Vamos bagunçar é tudo Cansei de dificuldade Agora o ritmo é assim Chiquitinho, chiquitinho, chiquitinho Chiquitinho, chiquitinho, chiquitinho Chiquitinho, chiquitinho, chiquitinho Chiquitinho, chiquitinho, chiquitinho Ei, então convida pra dançar Relaxa, isso aqui é facinha Muito bom Chiquitinho, chiquitinho, chiquitinho Chiquitinho, chiquitinho, chiquitinho Chiquitinho, chiquitinho, chiquitinho Arrasou aí Já, 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 já Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o lugar! Tchau! 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 Tchau!